Lorena tem sempre uma farmácia guardada em casa. Ano passado, quando teve uma crise de labirintite, não pensou duas vezes antes de tomar medicação por conta própria. Eu tomei e fiquei em casa por uns dois dias, porque não estava aguentando claridade. E ao tomar o medicamento, comecei a ter muitas dores no estômago, urticária demais e muita sonolência. Reações adversas, como a que Lorena sofreu, são cada vez mais comuns. Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no ano passado, foram quase 20 mil casos no Brasil. Aumento de 128% na comparação com 2019. Nove pessoas morreram. A justificativa para o aumento é uma só, a pandemia. O uso, às vezes inadequado, inapropriado e às vezes inescrupuloso da medicalização como objeto político, como objeto de opção ideológica, ela é muito complicada. O medicamento, ele não tem partido, o medicamento, ele não tem ideologia, o medicamento não é de esquerda, não é de direita, o medicamento, ele não tem religião. Dados do Conselho Federal de Farmácia apontam que no ano passado, em Goiás, houve um aumento expressivo na venda de medicamentos, que foram relacionados ao tratamento de Covid-19, como hidroxicloroquina e invermectina. O número de reações adversas causadas por esses remédios, como a azitromicina, também aumentou. No topo do ranking, é ocupado pela hidroxicloroquina, que em 2019 estava só na sétima posição no ranking. O Conselho de Farmácia adverte que não existe substância inofensiva. Existe um mito popular que se o medicamento não fizer bem, mal ele não vai fazer. E é exatamente o contrário. Quando o medicamento não oferece benefícios, o que sobra desse medicamento? Os malefícios que normalmente ele vai causar. No ano passado, Lorena também teve suspeita de Covid, mas depois do susto, pensou duas vezes antes de tomar qualquer medicamento. Sempre procurar um auxílio médico, que eles estão aí, é para servir a gente mesmo. E não tomar mais medicamento sem prescrição, porque pode se tornar uma coisa bem grave.